Já chegou ali o Arthur, tocou no Eric, livrou-se da marcação, passou o Arthur em boa condição. Vai embora, o Camisa 17 do Goiás, vai carregando para a área, balanço, passou para a esquerda. Do Goiás, Arthur faz um golaço aqui nas casinhas, ele foi passando, ajeitou para o chute, agora o Felipe Penezes, ajeitou o Felipe Penezes, deixou, olha o Arthur direto. GOOOOOOOL! Olha o pau, o Goiás chega, olha o... Oo, o, 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 o. Arthur! Arthur! E vem o Goiás enfiada para o Wesley, dominou, de calcanhar para o Arthur, bateu, gol do Goiás! Arthur, aos 42 minutos de jogo no segundo tempo para fazer o terceiro. Ali recuperando a posse de bola, mas já chegou o Sayão, desceu na ponta de Lulins, a gente disse para ele, depois, sai por a vara comigo, outra vez com o Arthur, ameaçou o passe, olha aqui. TV começando no EsporteV a partir de seis e meia da noite, horário de Brasília com Curitiba e Grêmio. O Elias e Danilo, Danilo toca de primeira para o Elias, o Elias botou na frente, chegou dividindo o Alex. E sai ligeiro, puxando o contrato. Carlos Eduardo, perdeu a jogada, mas na dividida conseguiu ganhar o Arthur, rolou para o Carlos Eduardo, entrou na área. O lançamento pelo meio, o Paulão na cobertura, dividiu com a defesa, o Alisson foi encoberto, o Paulão! Tira praticamente de dentro do gol! Uma bola com uma chutada pelo Arthur. Overno, com um ataque! A movimentação cobrou sobre ele, desarmado do Alessandro. Arthur, bolso, passa lá na esquerda. Vai dar propieta. A velocidade na saída, Arthur. Estica aqui para o Eric. Eric, pra trás, o Arthur tem espaço, bateu pra fora, bateu pra fora Tchau, tchau, tchau